Conheça a 10bet, a nova parceira do Glorioso Connection, e é a sua mais nova opção pra fazer aquela fezinha. Quer conhecer melhor? Link na descrição ou no QR Code que tá aparecendo aqui na tela. E com o cupom GLORIOSO10 você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. 10bet. Isso, Flávio, você falou que foi um dos primeiros ídolos teu. É. Como é que você tá vendo aí o papel dele? Você acha que ele vai segurar o tranco até o final? Cara, eu acho porque, tipo assim, pelo contexto agora. Tipo, o time do Botafogo nitidamente não tava fluindo com o Bruno Lays. Então, os próprios jogadores deram essa resposta tanto pra torcida, quanto pro Lúcio Flávio, quanto pra eles mesmos. Que eles tão fechados com o time, estão fechados com o Lúcio Flávio. E faz total diferença isso. Acho que o ambiente faz total diferença pra você conquistar algum título. Por isso que eu acho que, por exemplo, muitas vezes o Flamengo, ao longo desses anos, vários times bons tiveram crises internas por conta de problemas. Mas, igual esse ano aí teve o problema do Pedro, aí depois teve o problema lá do... Erson. Erson. Teve... Isso faz total diferença no mental do jogador. Então, é... Não só essa vitória contra o Fluminense foi importante pro Lúcio Flávio, pra dar uma confiança nele, mas também pros jogadores, pra torcida. Então, eu acho assim, óbvio que... É capaz da gente perder também com o Lúcio Flávio, mas eu não acho que é pra gente se desesperar de essa parada de... Ah, crise no Botafogo. Não, cara. Tipo assim, é o que eu já falei várias vezes. Eu, inclusive, falei isso num vídeo meu que eu botei. É... Todo campeão oscila. Então, tipo... A gente vai perder mais um jogo. Algumas horas vai perder de novo. É completamente normal você perder. Qualquer campeão oscila. Então, tipo...